Continuando, falou de fermentação, nossa, falou de fermentação, tá falando de leveduras e tá falando, lógico, de fungos e, portanto, é heterotrófico. Termolevedura é para fungos insulares? Sim. Aqui, na presença de oxigênio? Não, senão seria respiração celular. Assexuadamente por brotamento? Sim. E elas não são os igomicetos. Se vocês forem ver lá, elas fazem parte também dos ascomicetos. Então, 1 e 3. 16. Por que que eles estavam nas plantas? E por que que elas foram tiradas, né? As leveduras são capazes de fermentar carboidratos? Sim. Fungos patogênicos são os principais causadores de doenças. De pele em pacientes imunodoprimidos? Sim, porque já tá com a humanidade baixa. Eu não entendi por que falaram de planta. As flotoxinas são metabólicos secundários? Sim, se vocês precisarem, é verdade. Então, as 3 estão certas. O embulatório? Esse aqui é frieira, né? E daí, pede. O médico indicou uma pomada específica de uso tópico pra tratar esse problema. Isso aqui, se tiver retroviral é de vírus. Fungicida é de fungo, antibiótico é de bactéria. Então, o fungicida vai ser o mais adequado. Calor e umidade é o que mais propicia aí esse parasitismo. Aí, fala dos fungos. Portobello é um cogumelo, base de miceto. Isso aqui é um corpo de frutificação, que fala dos esporos. Shimeji, champignon. É, champignon já foi. Shimeji, shiitake e algum outro aí que pesquisem aí. Aqui tá falando que os livros começaram a ficar cheios de fungo, né? Depois de um, falta de espaço, problema de armazenamento e umidade. Isso que aconteceu com o descarte de 35 mil livros. Tá, se eu tenho falta de espaço, problema de armazenamento e umidade, o que que eu tenho? Matéria inorgânica, calor também, luminosidade também, mas o papel é matéria orgânica, né? Gás carbônico, só se estivesse pegando fogo. Deus livre, nossa. Que tosca essa minha piada, mas enfim. Esporos são células das pteridófitas? É, é, mas a gente tá falando de fungo aqui, né? Mas tá certo? Olha, colocou aqui como certo. Achei que por estar falando de fungo não teria nada a ver. É, se bem que não tá falando nada de fungo aqui. Então tá. Esporos são condições especiais de bactérias? Não, bactéria não forma esporo. E tá presente nos fungos. Ah, entendi. Então, pteridófitas e fungos. A gente vai falar sobre... Na verdade, a gente já comentou um pouco, né? Da fase gametofítica, esporofítica, assim por diante. Sobre os fungos. Falso. Não tem celulose. Ifas. Certo. Os austórios. Eucarionde, certo. Quitina, certo. Na forma de glicogênio, certo. Já que eles não têm celulose, eles têm que produzir esse açúcar de alguma forma. A sexuada tem a plasmogamia, a cariogamia, certo. E a sexuada, brotamento e esporulação, certo. Corpos de frutificação, cogumelos e orelhas de pau, certo. E tem ifas especializadas para reprodução, certo. Os fungos multicelulares têm os filamentos denominados micélios, que formam a ifa. Não, o contrário. Errado. Participam da ciclagem de matérias, certo. Autotróficos, errado. Então, fica a letra A. Frequentemente, os fungos são estudados juntamente com as plantas na área da botânica. Essa aproximação se justifica? Não, nada a ver. Primeiro que não é autotrófico, segundo que não tem celulose. Seis. Em relação às micorrisas, são mutualísticas, aliás, simbiônticas, porque são obrigatórias, né. Sete. Já está falando de novo, de líquen, simbiose. Oito. Corte de um micro-organismo, esquemático, uma raiz de uma angiosperna. Do lado direito da figura, representação sequencial de tecidos vegetais, que formam a raiz. E no outro, representação de ifas. Sobre as estruturas. Endomicorris e com micorrisas, dando a mesma. Isso aqui teria que saber mais de botânica, né. Mas, radículas, estariam ali os, entre aspas, pelos para absorção. E daí vem nessa sequência mesmo. Epiderme, córtex, que é o centro, endoderme, que é a camada mais interior, e os vasos condutores. Nove. Fungos contra baratas. Aí diz que esse fungo aspergelo, sei lá o quê, infecta baratas. E sobre o tema. Os fungos são organismos eucariontes, heterotrópicos, insulares, pluricelulares, nananana, certo. Os fungos pluricelulares apresentam estrutura formada por uma malha filamentosa, chamada ifa, que se agrupa em micélio, certo. Os fungos apresentam grande variedade de modos de vida, sapróficos, parasitas ou mutualistas, certo. O controle biológico é uma técnica que utiliza meios naturais criados para diminuir a população, certo. É bom, não de tudo. Devido ao uso de inimigos naturais, não há desvantagens. É... Não sei até que ponto que eles falam, não há desvantagens, né. Mas, micose é o nome genérico dado à infecção provocada por fungo. Pitiríase? Não, esse aqui não é por fungo, mas esses dois são. Então, um, dois e três. Dez. Você tem ali os fungos, um processo químico, nanopartículas biológicas de prata, com potencial antibacteriano. E, de novo, sobre os fungos. Por quê? As suas células pró-carióticas? Não! Na fabricação de pães, a fermentação alcoólica, que é utilizada, e evaporou álcool por causa do forninho. A gente fez em aula, lembra? Como não é importante para os ecossistemas? É importante. Não pode ser utilizado como controle biológico? Lógico que pode. Bacterianas, como micoses? Não. Alguns fungos produzem antibióticos? Eu não entendo, às vezes, esse enunciado, como não bate com isso, né? Era mais fácil só falar sobre os fungos direto, mas tudo bem. Tá falando alguma coisa de comer o pão. Que medicamento é esse sobre o qual organismo tem ação? Tá falando sobre antibiótico. Tá falando do pão mofado. Que tá... É contra, né? Bactérias. Impede a prolifiliação de bactérias. E um possível mecanismo de ação desse medicamento sobre os organismos. Eles causam o que a gente chama de amensalismo. Quer dizer que eles não permitem que o organismo cresça. A gente fala da candida. Bem, isso é interespecífico, perdão, porque ele é... É entre espécies diferentes. Aqui, o hospedeiro, no caso nosso, pra gente é neutro, quando ainda não tem infecção, e é benéfico pro fungo. Agora, se causar uma interação desarmônica, ele torna-se parasitismo.